. 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 Ah, sério?! Desculpa, eu vou ter que pular porque NordVPN, todo mundo já conhece. Desculpa, vítas. Seja muito bem-vindos a mais uma edição de Me Colocando em Jogos, uma série aqui do canal onde eu perco muito tempo da minha vida fazendo algo que por muitos anos foi um hobby e não me gerava nenhum dinheiro e hoje em dia gera Edsense. Edsense. E esse vídeo aqui vai ser bem parecido com o primeiro que eu fiz e diferente daquele do Mugen e do Friday Night Funkin, porque naqueles eu me coloquei apenas em um jogo e dessa vez eu vou estar igual no primeiro vídeo me colocando em diversos jogos ao mesmo tempo. Então sem mais delongas, vamos começar com essa palhaçada aqui. E eu já quero começar com um jogo que fez parte da infância em níveis absurdos e também foi um dos primeiros jogos que eu aprendi a modificar, porque eu segui os tutoriais de um site que existia há milhões de anos atrás. Qual? Esse jogo é o Lego Star Wars. Pra você que não é familiarizado com esse jogo, ele é basicamente um jogo que narra a saga do Star Wars. Só que todos os personagens e partes do cenário são feitos de Lego. Eu lembro de jogar o jogo do Batman de Lego, acho que era de Nintendo DS. Eu não gostava muito dele. Na pasta do jogo, a gente tem esses arquivos .dat. Lá em 2008, encontrei o único cara na internet que sabia abrir esse tipo de arquivo e eu pedi ajuda pra ele. Ele me ensinou como é que fazia os mods pro Lego Star Wars. Só que obviamente, esse tutorial já se perdeu no tempo. Eu tentei achar ele e não existe mais. Porém, hoje em dia a gente tem métodos ainda mais fáceis que não requerem a gente falar com a única pessoa viva que sabe algo sobre isso. Então, eu só segui o tutorial desse cara aqui no YouTube que me levou pra uma página muito bizarra e bastante feia, assim, que eu não duvidaria que eu pegaria um vírus dela. Onde eu baixei um suposto só que deveria me deixar extrair esses arquivos. Não, mas é bem comum eles fazerem sites assim porque é mais simples porque... Qual poderia ser o prop... É incrivelmente muito bem feito esse site, porque eles são literalmente direto ao ponto. O que você quer é o quê? Você quer ler o texto de saber o que é o negócio e você quer baixar o arquivo. É só isso que precisa. Problema de apertar num exe... Aí tu vai fazer um site totalmente bem bonito e tal, o negócio assim. Sendo que a única coisa que você vai fazer no site é entrar no site e clicar no link. Que desconhecido. Relaxa, ele faz isso pra tudo. Que isso, porra! Prompt de comando. E finalmente, depois de milhões de bitcoins serem minerados no meu PC, eu consegui extrair todos os arquivos do jogo e realmente funcionou. Inclusive, pra mim, não sei porque essa parte que é muito satisfatória, que vai passando a listinha ali embaixo e vai aparecendo as páginas do computador. É muito legal ver esse negócio. Ah, é tão legal extrair jogos. E jogar todos os meus dados na internet pra serem roubados. Então, depois de um tempo, eu já tinha todos os personagens extraídos e dentro da pasta de cada um, tinha todos os gráficos deles. Como, por exemplo, o Obi-Wan, que tem aqui todas as texturas dele. Devo dizer que um pouquinho menos gracioso vendo ele dessa forma aqui. E na hora apareceu uma boa ideia, agora não sei porquê, mas eu resolvi que eu ia editar o Darth Maul, o famoso personagem vermelhão do primeiro filme, que parece o demônio daquele filme sobrenatural. Ele deve ser parentes. Piadas, cinema... Como eu sou muito fã da Lego, eu não queria só desenhar a cara do meu personagem. Eu queria fazer ela com base nos produtos Lego oficiais. Então, eu queria achar um rosto que já aparecesse comigo e tivesse nas peças originais da Lego, pra gente conseguir transportar pro jogo. Com pouca pesquisa, eu já consegui encontrar uma cabeça que já quase parecia a minha. Claro, o óculos tava diferente e coisas assim. Mas isso é o de menos. E na Lego, eles sempre tiveram uma certa licença poética. Então, é canon. Então, eu consegui copiar a forma de um rosto de um boneco da Lego. Só que alterei algumas coisas pra ficarem mais parecidas comigo. Por exemplo, a sobrancelha preta, a barba preta. E troquei a cor da pele, porque nos jogos eles não têm a cor de pele amarela. Igual eram os bonecos mais clássicos da Lego. E aí veio a boca. Ah, a boca me deu problemas. Eu fiquei um bom tempo. Depois disso, também tentei fazer eu mesmo o óculos. O que não foi lá uma boa ideia, porque não ficou tão bom, mas ficou pelo menos mais parecido com aquele óculos clássico que eu usava antigamente. E como vocês todos sabem, né? Meu olho é meio caidão, assim. Parece que é um olho de peixe morto. Então, eu também deixei passar essa vibe um pouco assim no boneco. Finalmente, sentindo que eu tinha uma boa base aí, do que pareceria mais ou menos eu de Lego, eu apaguei o fundo e coloquei isso por cima do rosto, exatamente onde ficaria a cara do Darth Maul. E aí vocês pensam, ah, aí tu salvou o arquivo e jogou e funcionou. Não, aí eu joguei ele pra dentro de um código hexadecimal, que eu nem me lembro mais o que faz, porque eu fiz isso faz seis meses atrás, quase. Eu não sei o que eu fiz. E então, depois de muito, vai pra lá, vai pra cá, e milhões de números e letras e... Eu fui conseguir testar. Aí sim, a parte que vocês gostam, selecionei ele no jogo, coloquei ele no modo free play pra gente ver ele dentro do jogo, como é que ele tava funcionando. Misericórdia, eu fiz o homem fimose. Esqueci que parte, obviamente, do personagem Darth Maul é usar um capuz. O capuz ficou com a cor da pele e eu virei o homem prepúcio. Você acreditaria que eu ter virado o capuz humano teria impedido eu de seguir tentando isso, mas eu resolvi, então, ir pra um personagem que tinha realmente cabelo, ao invés de um capuz na cabeça. Só que isso significa que ele foi também refazer partes da textura, como, por exemplo, ter que apagar a boca, que eu fiquei duas horas tentando acertar, pra conseguir, então, colar esse molde por cima do molde de barba do Obi-Wan. Demorou um pouquinho, foi um pouco chatinho de conseguir fazer bonitinho, mas quando finalmente ficou pronto, valeu a pena e tava lá bem encaixadinho. Tá, tá legalzinho. Números, números legais. Mais uma vez, estamos aqui com vocês. Números épicos. Não é difícil, é chato, gente. Números ainda deu errado uma parte da minha textura e eu acabei encontrando esse software maravilhoso que conseguia controlar várias partes do processo de uma só vez. Que era só um pouquinho mais fácil que mexia em um monte de número. Finalmente, quando eu entrei numa fase que tinha o Obi-Wan, lá estava eu. Eu ainda tava sem o óculos, mas já tava funcionando muito melhor do que eu imaginava que iria. Ainda faltava eu alterar a roupa também. Mas, cara, quem pode dizer que tava num dos seus jogos favoritos de infância? Eu tava tão feliz que eu parava a fase do nada só pra ficar me olhando contra a parede. Mas, por alguma razão que eu não sei qual é, eu sou um perfeccionista desgraçado e eu queria o óculos e eu queria a roupa customizada. Como fazer isso? Ah, caramba. A resposta é sofrimento. Eu achei essa parte do software que deixava você criar um personagem do zero. Então não é mais precisar ficar alterando um personagem que já existia. Eu podia, inclusive, dizer o que ele tinha e o que ele não tinha. se ele tinha armas, se ele era humano, etc. E acabei descobrindo que esse software que eu tentei usar aquela vez lá pro primeiro vídeo me colocando no Dark Souls 1, que falhou, tinha um plugin que eu tive que catar nos confins da internet num fórum bizarro e que mais uma vez me recebeu com essa linda mensagem que eu... Que delícia! Pelo menos depois dessa dor de sofrimento, eu tinha um plugin instalado que me deixava ver o modelo dentro do programa. Então não precisava mais ficar toda hora iniciando o jogo só pra ver se a textura tinha funcionado. Eu tinha tudo agora na palminha da minha mão. Acho que não precisa de um gênio pra reparar nesse caso que tem alguma coisa errada com a minha cara. Como, por exemplo, meus dois bigodes. Essas partes em cima do bigode eram partes do óculos que tava sendo apagado porque os olhos iam por cima dele apagando o que tinha. Então eu não ia poder ter um óculos, mas uma coisa que eu ia poder ter e que eu não ia desistir era a minha roupa customizada. Então depois de alguns minutos me sentindo o maior estilista que o mundo já viu, eu senti que agora sim eu tava numa roupa que eu me sentia confortável. Então era hora de mostrar pra vocês e pros meus amigos pra conseguir as reações aí do que eles achavam das minhas duas versões. Ah, você não vai mostrar tudo? Tá parecendo uma camisinha gigante. Gostei. Tá parecendo um glóbulo branco, velho. Eu não sei por que acontece. O que é isso do lado dele? Eu realmente não sei por que o personagem tava com esse torcicolo bizarro no pescoço. Ele só resolveu do nada que ele ia fazer isso. Eu nem lembro de ter alterado nada na programação que diria pra isso acontecer. Ele simplesmente queria ficar igual o Nick quase sem cabeça do Harry Potter. Mas isso que eles não tinham reparado ainda era a minha capa. Agora que eu vi a capa, ó, mano. Fala do lado dele, velho. Ela é boa. Sinceramente, pra esse daqui eu acho que eu dou uma nota de uns sete, assim. Se não fosse a quebrada no pescoço e a falta de óculos, pô, tá legalzinho, pô. Encaixou no estilo de leg e tal, ó. Tem dentro de um homem fimose também. Sai daqui, homem fimose, seu bosta. Vamos pro próximo jogo, então, que a gente ainda tem bastante coisa pra ver e esse próximo jogo é muito hype. Qual? Tony Hawk. Nossa! Sim, meus amigos. Eu tentei me colocar em todos os meus jogos favoritos da minha infância. E quando eu digo favoritos, meu amigo, eu zerei praticamente todos os Tony Hawk que saíram até mais ou menos 2008 por ali. Eu era viciado nessa desgraça. E é óbvio que ele tem que eu em cima de um skate virtual. Porque esse é o único jeito de eu ser radical. Antes de começar, eu só quero avisar que eu não usei um Tony Hawk exato. Eu usei um mod pro Tony Hawk Underground 2 que se chama Tug Pro, que é um mod que basicamente abre o jogo até pra você poder jogar multiplayer e criar diversos mods, como mapas e personagens, muito mais fácil. Então ele é basicamente uma versão aberta do Tony Hawk feita por fãs que você pode adicionar mais conteúdo e é isso. Então o primeiro passo foi instalar totalmente legalmente o Tony Hawk Underground 2, que é uma coisa que eu não fazia há muitos, muitos anos. Depois disso foi baixar o Tug Pro, né, do site oficial deles, que é bem fácil de baixar. Literalmente só clicar em baixar. Depois disso você espera 10.900 horas pro Tug Pro parar de instalar por cima do seu Tony Hawk. Que processo rapidinho, hein? Rapidinho. Legal. E aí finalmente com ele instalado eu testei, tava de fato funcionando, tinha os mapas, tinha os personagens e eu já podia então passar pra parte boa que era descobrir como o cacete eu me colocava aqui. E aí vai ser fácil, não vai? Eu achei então esse tutorial aqui no Reddit que tava linkado pra um vídeo no YouTube e esse vídeo no YouTube me lincava pra um arquivo que eu tinha que baixar do site oficial do Tug Pro. Então eu fui lá, baixei o arquivo, aprendi como é que instalava esse plugin pro Blender e finalmente com o plugin instalado no Blender eu pude ver que o plugin não estava funcionando e tinha instalado errado no Blender e eu quero a morte. O programa de modelagem 3D que é o Blender não tava aceitando o plugin porque ele era de outra versão. Então eu tive que baixar a versão do Blender antiga que tava pedindo aquele plugin. Eu posso resumir essa saga toda aqui numa palavra e ela é dor, sofrimento, ódio, fraqueza emocional ou qualquer coisa que você quiser colocar aqui que influencie num sentimento de tristeza. Porque eu fiquei muito, muito tempo tentando instalar esse plugin e nada do que eu fazia funcionava. Eu juro, eu instalei umas 5 versões do Blender. Eu não tô de sacanagem. É como se fosse algo difícil, né? Eu só tive que entrar no Discord oficial de modding de Tony Hawk pra poder baixar a base do personagem que ia no Blender e finalmente poder importar o meu modelo 3D do Vitão por cima dele. Uma coisa que eu não sei se eu comento muito aqui, mas o meu modelo 3D ele tá em A pose, que é essa pose que os braços ficam pra baixo, mas mais ou menos na diagonal assim. É uma das poses que metade dos modelos profissionais aí de jogos já vem nessa base. Só que a outra pose é o T-pose, o famosão dos memes. O problema é, pra alguns jogos eu já tô na pose certa e quando é T-pose eu tenho que arrancar os braços do meu personagem e reencaixar eles pra tornar ele um T-pose. É um processo meio chato, por mais que seja engraçado tu ver as deformações bizonhas que acontecem, só que é um processo necessário pra gente chegar na parte de boa e encaixar nosso modelo dentro dos ossos do personagem base. Então deletar o corpo do personagem base mantendo apenas os ossos que tão dentro agora do nosso modelo fazendo ele poder se mover e ganhar vida. E então, depois de 90 diferentes versões do Blender era hora de testar se tinha funcionado isso. Será que deu certo? meu amigo pra Macau e graças a Deus eu pude mostrar esse lindo rosto. Eu não sei porque que tava meio escuro assim como se não tivesse pegado o brilho mas pelo menos funcionou, vai. Um nerd desse nunca andaria de skate, cara. Olha isso aqui então. o que é isso? O que é isso? Não, 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 se liga, se liga, se liga. Vai, vai. Porra. Calma, do oil, tá certo. Pera aí, man, pera. Calma. Atropela, atropela, atropela. Ah, esse porra. Oh. Ah, poxa. Oh, 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 oh. Ah, porra, tá quicando, tá quicando gostoso. O que é isso? Põe ele pra mamar. Não, Miguel, porra isso. Faz igual de apoia. Faz igual a vida real mesmo. E foi isso, o único problema, eu acho que realmente foi o negócio do brilho, mas fora isso, tava perfeitinho, tava funcionando bem como eu queria, e tava muito na vibe dos primeiros Tony Hawk, então eu tava bem feliz. E se você gostou desse resultado e também quer fazer coisas do tipo, você pode aprender programação, modelagem 3D e diversas outras habilidades nos cursos da Alura. A Alura tem um plano atual que você paga uma vez e tem acesso direto a diversos cursos profissionais. Tá há anos querendo aprender a editar vídeos, tá há anos querendo aprender a fazer montagens no Photoshop, a criar um site, ou até algo menos tecnológico como simplesmente aprender a desenhar. Todas essas habilidades você pode adquirir seguindo os cursos da Alura. Não só elas, como também todas as outras diversas possibilidades de cursos que você pode fazer pra se tornar um profissional da tecnologia. Então se você anda com interesse de aprender uma nova habilidade, mesmo que seja apenas pra seu hobby, ou até pro trabalho, pra mudar de vida, vá atrás dos cursos da Alura e o link tá aí na descrição, dá uma olhadinha lá. Mas ainda tinha muitos jogos pela frente, vamos pro próximo. Apenas pra ser o hobby ou até pro trabalho, pra mudar de vida, vá atrás. Só fazer uma coisa rapidinho aqui. Rapidinho, gente. Rapidinho, galera. Rapidinho. Só dando uma... Só dando uma salvada pra depois. dos cursos da Alura e o link tá aí na descrição, dá uma olhadinha lá. Mas ainda tinha muitos jogos pela frente, vamos pro próximo, que é o meu próprio jogo. O Super Chicken Jump. Nossa! Eu sei o que você tá pensando. Nossa, aí fica muito fácil, cara. Nem vai precisar de software, nem de sofrer, que eu sei que vocês gostam que eu sofra aqui pra fazer esses mods. Mas relaxa. Eu não sofri, não só porque eu tinha todos os arquivos, mas porque eu deixei aberto pra todo mundo poder fazer skins pro jogo. Eu tive um trabalho extra durante a fase da programação, foi meu sofrimento. Porém, hoje em dia, qualquer um que quiser pode fazer skin pra, se eu não me engano, todas as armas, alguns inimigos do jogo, partes do cenário e o personagem principal. E eu vou explicar pra você agora como é que eu fiz isso e como você pode fazer também. O primeiro passo é você entrar na pasta do jogo na Steam. Lá dentro, você vai achar a pasta skins, que, incrivelmente, dentro tem as skins do personagem e de todo o resto das coisas que eu falei ali em cima. Aqui já tem vários exemplos de como você pode fazer, inclusive vários exemplos que os meus amigos me enviaram que eu não vou disponibilizar porque são meus. Então, você pega a triquinha aqui que tem os quatro sprites do Tikken e coloca pra dentro do Photoshop ou o seu programa de edição favorito aí. Depois disso, você só precisa manter na mente duas coisas. Isso aqui são os quatro frames que compõem a animação do Tikken. Então, o seu personagem só tem direito a quatro frames. E segundo, o seu personagem tem que ter o tamanho que o Tikken tem, que eu acredito que seja mais ou menos 32 por 32, se eu não estou enganado. Agora você se ferrou. E desenhar o que eu acho que eu mesmo pareceria aí no universo do Tikken Jumper. Obviamente, como eu fiz a arte do Tikken Jumper, não ia ser um processo tão difícil pra mim fazer uma coisa que parecesse que eu estava no jogo. Fazer animação em pixel art rápido pra mim é sempre um desafio porque eu não sou um artista de pixel art mestre, assim, como alguns podem achar que eu sou às vezes. Mas depois de não muito tempo, eu já tinha uma base legal, assim, que eu estava curtindo e que parecia eu, pelo menos o eu do personagem aqui do canal. E agora era só usar de base esse primeiro frame e fazer os outros frames do movimento do personagem. No fim, não ficou nenhuma obra-prima, mas eu acho que ia servir como um self-insert pro meu próprio jogo. E aí você simplesmente tem que salvar esse seu arquivo como um PNG, igual o era do Tikken, porque tem que ter a transparência de fundo. Coloca qualquer nome que você quiser, contando que seja .png, e taca pra dentro da pasta. Inicia o jogo, vai na área de itens, e lá você pode mudar as skins do personagem. Então eu selecionei eu mesmo e comecei o jogo. Já posso ver eu pulando de um helicóptero sem paraquedas, basicamente o sonho de muitos aí. E estava funcionando maravilhosamente bem. A animação ficou meio frenética, mas é parte da gameplay do jogo mesmo. E tudo que você animar e colocar pra dentro do jogo sempre vai ficar um pouquinho mais bonito em game, porque na programação eu adicionei algumas coisinhas assim pra deixar mais fluido. O personagem se mexe um pouquinho, ele se estica, ele se contrai. Dá até pra ver o gigante aqui, chutando os galhos. E acabando a segunda fase, você libera o chapéu, que é o primeiro dos itens. Só que ele estava um pouquinho fora da minha cabeça. Mas é aí que eu mostro pra vocês como é que você pode também fazer skins pros itens, amigo. Você vai até o item que você quer, você pega a primeira versão dele, que vai ser sempre a versão base do jogo. Você pode fazer o que você quiser. No meu caso, eu resolvi mudar ele pra amarelo, só pra mostrar que é possível, e dar uma reposicionada nele pra que ele ficasse mais no meio, que é onde fica a cabeça do meu personagem. É só você fazer que nem as skins do personagem, salvar o PNG dentro da pasta, e vai tá lá. Mais uma skin de chapéu desbloqueada. A minha parte legal é aí ficar mudando as skins do player e as skins dos itens e ver quem combina com qual set de skins. É uma doideira. Se você se interessou pelo jogo, o nome dele é Super Chicken Jumper, tem ele na Steam e na Google Play. Na versão do Google Play, que é pra celular, não tem esse sistema de skins. Até porque eu não saberia nem como fazer funcionar pra Android, sistema das pastas do Windows, né? Mas fora isso, as duas versões são iguais. Você deve tá achando que acabou, né? Que não tem mais nenhum jogo. Ele já fez até promoção do próprio jogo aqui pra gente. Não, mano. Falta dois. Ainda faltam dois jogos. Um deles sendo VR Chat. Apenas um dos jogos com uma das comunidades mais bizarras da internet toda, que tem também um dos maiores acervos de modelos 3D de diferentes franquias colocadas no mesmo lugar. Porém, tava faltando assim, faltando alguma coisinha. Vito Gemma, please. E a gente não ia deixar barato. Diferente da porcaria do Tony Hawk, dessa vez eu já comecei tendo o esqueleto do personagem baixado. Então já ia ser muito mais fácil de colocar ele, né? Exceto pela maldita T-pose, que me fez mais uma vez ter que colocar os braços do meu personagem pra cima, porque eu não tinha salvado aquele outro projeto. É, eu já tô acostumado já. Levanta braço, abaixa braço. E enquanto eu tentava arrancar meu braço fora, tava o humilde já no VR Chat conversando com uma galera sobre... Eu não sei bem o que que ele tava falando. Deixa eu dizer que te amo. Tô batendo uma pro Dragon Ball humano. E como essa versão já vinha sem modelo e só com osso, foi ainda mais fácil de encaixar o meu modelo dentro dele. E com os ossos agora eu podia esticar meu corpo de maneiras inhumanas e quebrar meu braço pros dois lados. E aí vem uma parte estranha porque ao invés de você exportar direto de dentro do Blender, não. Você tem que baixar um plugin do Unity e você exporta de dentro do Unity já o modelo pronto pro VR Chat. Mas claro que algo ia dar errado e eu ia ter que baixar outro tipo de versão diferente do Unity só pra poder instalar esse plugin, né? Mas assim, pelo menos quando eu instalei o plugin tava funcionando perfeitamente na Unity os ossos do meu personagem. Ah, cadê meu modelo? Ah, então, isso é uma coisa engraçada. Deu tudo errado e eu tive que fazer tudo de novo. que legal instalar pacotes de VR dentro do Unity. Pois é. Que legal. E aí depois de ver um tutorial feito por um VTuber aí que você consegue encontrar facilmente procurando no YouTube eu finalmente consegui exportar ele e sinceramente foi um dos meus melhores trabalhos de longe. Poxa, tá brilhando. Eu já me falo nem no mundo do bar do Zé porque eu sabia que tinha esse espelho aqui e ao clicar eu iria poder me ver perfeitamente no universo 3D. Eu finalmente havia me tornado um escravo da realidade virtual. Tá bom que algumas coisas ainda estavam meio erradas tipo, meu queixo se movia às vezes meio separado do resto da minha cabeça o meu ombro tava um tanto quanto quebrado pra um lado meu braço tava com um buraco mas sinceramente foi inevitável ficar feliz com esse resultado porque simplesmente funcionava e isso já era mais do que eu esperava que eu poderia ver todas as animações do VRChat funcionam com esse personagem e você pode tê-lo aí na sua casa se um dia você encontrar alguém que salvou ele né infelizmente eu não tenho nenhuma gravação desse modelo em ação com outras pessoas na volta porque eu não gravei o dia que eu testei ele mas eu pretendo algum dia entrar em live com esse modelo e depois transformar isso num vídeo lá no canal Gema Games então se você quiser já ficar inscrito lá esperando algum momento isso aí provavelmente vai acontecer algum dia e pro último jogo eu tenho nada mais nada menos do que um dos jogos que por muito tempo foi carro-chefe desse canal um dos jogos que você pode dizer que alavancou esse canal GTA eu tô falando dele mesmo você não está errado Mineirinho Ultra Advent não antes da gente cair de cabeça na figura que foi trabalhar nesse projeto aqui eu preciso informar vocês que eu tenho essa versão porque um cara me contatou alguns meses atrás me dizendo ter tal versão aberta do Mineirinho eu não coloquei muita confiança só que quando eu joguei pra dentro do Blender o negócio realmente abriu eu não vou divulgar isso pra vocês eu não vou espalhar essa versão e você não vai saber o nome da pessoa que me enviou o tal arquivo até porque seria ilegal se eu fizesse isso afinal é um produto pago a gente tá aqui apenas pra fazer mods que não vão ser publicados tendo dito isso bora pra diversão já quero começar dizendo que mexer no Blender pra fazer um jogo é algo que eu vou ter que dar um tapinha nas costas do Denis e dizer olha boa cara porque eu não faço ideia como é que funciona esse programa então se ele tem algum nível de maestria nesse negócio aqui já é alguma coisa porque realmente é um programa desagradável de mexer se você não tem as certas noções as vezes o Zoom funcionava as vezes não funcionava e com muita mas muitas horas de tentativa eu consegui encontrar onde é que tava o elemento do personagem e segui ele e lá estava ele mineirinho todo cinza sem textura mas na frente de sua linda casa eu queria muito saber mexer no Blender de verdade porque assim eu poderia mudar coisas nesse jogo e fazer algum vídeo sobre isso mudando trabalhando só no mineirinho só que infelizmente é uma loucura pra mim isso aqui olha a quantidade de elementos que tem só dentro do mineirinho tem elemento pra caceta não sei se isso aqui é tudo osso o que que é e olha o Zoom parando de funcionar do nada eu puxo pra trás ele sai voando pra fora do personagem eu odeio esse programa parece que ele é só mal feito mesmo não é difícil ele é só mal feito já sabia mais ou menos como importar um modelo meu pra dentro do programa então eu fiz isso primeiro pra ver se eu conseguia pelo menos ter uma visão de mim mesmo dentro do universo do mineirinho antes mesmo da gente conseguir fazer a troca dos modelos mas quando eu dei play pela primeira vez eu vi que tinha algo muito errado fora do que já é errado normalmente as animações não estavam tocando o mineirinho estava todo dentro do chão e essa ponte era intangível pelo menos esse teste mostrou que sim eu conseguia ter um modelo que aparecia realmente durante a gameplay só que eu ainda precisava descobrir o que que estava acontecendo de errado com o jogo que ele estava todo bugado fora da norma né um pouco bugado além do esperado o que isso o que poderia estar acontecendo com o mineirinho eu piorei muito o que estava acontecendo com o mineirinho em algum momento da programação do negócio eu acabei explodindo o corpo do mineirinho fora das juntas o que ia se provar um problema porque agora mesmo que eu colocasse a cabeça no lugar eu tinha estourado os osso dele fora eu já tinha conseguido isolar a cabeça do meu modelo então eu fiquei ainda mais triste foi aí que o cara que me enviou essa versão me disse que eu estava abrindo ela numa versão muito moderna do blender eu tinha que ter aberto isso numa versão muito antiga mais uma vez lá fui eu baixar outra versão antiga do blender porém com essa exata versão ele funcionava as cores estão bem zoadas né isso aí isso aí isso aí tá uma das suas versões mais antigas falhando miseravelmente a cada segundo tipo o que que tá acontecendo aí eu não sei de alguma forma eu consegui isolar a cabeça do meu personagem por mais que você não consiga nem perceber que isso é uma cabeça só confia em mim é uma cabeça eu não conseguia tira a visão de faces cara bota a visão de não tira a visão de faces e bota a visão de faces e aí com toda a dedicação possível eu tentava encaixar minha cabeça mais ou menos na cabeça do mineirinho finalmente depois de um bom tempo pareceu que eu tinha algo que talvez fosse funcionar direto não sei só talvez só que quando eu dei play meus sonhos foram um pouco destruídos por alguma razão a minha cabeça tava voando quilômetros a frente da cabeça sem textura e tava toda toda escura quando eu olhei no modelo com as texturas ligadas eu reparei que tinha algo de realmente errado com ela tava simplesmente inteiramente preta sem textura nenhuma e aí com alguma magia do além que eu ainda não sei qual foi que também causou isso aqui por um segundo eu consegui tacar textura nele e fazer funcionar só que aí eu me liguei que essa era uma péssima ideia ela era divertida no papel mas quando colocada em prática não era tão incrível o mineirinho ele fica de costas pra câmera metade do tempo do jogo então não tinha nenhum ângulo que eu conseguia mostrar o meu rosto você só consegue ver que realmente eu troquei a cabeça e ela tá meio parada no meio do ar também ela não tem animação ela não tá seguindo os ossos do mineirinho ela tá realmente parada no meio do ar fiquei um bom tempo tentando arrumar isso e eu até consegui encaixar o chapéu na minha cabeça e tudo mas infelizmente nunca funcionou tudo que a gente tem pra apreciar desse mod são testes e testes estragados horas e horas do meu cérebro fritando quem sabe algum dia que eu tiver mais conhecimento de 3D eu conseguiria fazer o meu fangame de mineirinho funcional mas até lá eu vou me divertir com o meu modelo do Tony Howard e é isso aí galera essa foi a aventura toda eu queria só tirar um tempinho no final do vídeo pra agradecer todo mundo aí que apoia o canal sempre que curte as paradas que eu faço aqui todo mundo que também no final do ano passado aí comprou o jogo Super Chicken Jumper teve bastante gente que apoiou o projeto participou do sorteio eu curto bastante ter esse espaço aqui pra fazer esse tipo de vídeo porque é um tipo de coisa que eu faria no meu tempo livre mesmo se eu não fosse fazer um vídeo sobre isso então é muito legal ver que tem outras pessoas por aí que curtem essas ideias loucas e querem ver eu fazendo elas várias das ideias de jogos pra me colocar eu também tirei de alguns dos comentários que eu recebi então se você quiser deixar comentários aí me avisando quais jogos você acha que seria legal eu tentar me inserir eu não sei Farofunters talvez não é tão difícil assim de fazer um mod manda aí nos comentários que eu dou uma olhada depois vejo qual comentário recebeu bastante atenção aí que eu vou saber que vocês estão muito interessados e vejo se eu consigo fazer se tornar uma realidade em um próximo vídeo mas até lá é isso aí tamo junto e falou bom foi isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa eu se inscrever no canal se inscreve no canal do Gemapris também está aparecendo aqui do lado e é isso aí falou